Bom pessoal aqui é o ML Monster e vamos fazer mais um vídeo para o canal com novidades explicando o evento do Duham que vai vir amanhã Explicando como vai funcionar o evento do Duham galera Mas antes de começar o vídeo não se esquece de deixar o like galera pois ajuda bastante Então deixem o like, se inscrevam no canal se não for inscrito E ativem o sininho para serem notificados dos próximos vídeos galera Esse sininho aí vocês cliquem para vocês serem notificados quando eu postar um vídeo Bom galera a primeira novidade é o evento do Duham que eu já vou até explicar como vai funcionar galera Vai vir amanhã onde vamos ter que conseguir esses objetos são 5 objetos E nós vamos conseguir eu já presumo em masmorras evento que possivelmente já esteja um no evento da comida para conseguir E depois que coletarmos todos vai vir ele numa ilha progressiva onde podemos conseguir células dele Vamos juntar ou vamos é quando conseguir todos esses coisinhas aí esses objetos galera Que tem uma quantidade mínima eu acho que é 5 de cada Se desbloquear a nova ilha você vai ter a chance de pegar as células e aí você vai fabricar o Duham Que é um monstro que é um tanker que é muito forte também galera Vamos para a próxima novidade já que eu já expliquei o evento do Duham O Soulhuger galera ele vai vir num evento de labirinto com um monstro surpresa que isso vai ser incrível galera Que ele é um tanker de escuridão incrível também Eu já fiz a review dele com as habilidades dele e batalhas aí no canal Se vocês quiserem deixem uma olhada também porque vale a pena pois ele é um monstro muito bom galera Sem falar na classificação dele na característica que é a abominação Que imune a todas as possessões regulares e exclusivas Então não se esqueçam se quiserem dar uma olhada no vídeo dele aí que tá É até abrindo o baú de Runa na loja de equipe e o review do Soulhuger Mas vale a pena ter ele galera Vamos para a próxima novidade Bom galera nesse labirinto vai ter 3 monstros desse de pedra Onde nós podemos conseguir eles Agora não vai ser fácil Isso já é obviamente na cara Não vai ser muito fácil conseguir eles Vai ter que juntar muita moeda de labirinto mesmo E vai vir 3 deles galera Mas eu tava vendo que parecia que ele ia vir como uma surpresa um desses monstros aí Mas não só é o Soulhuger que vai vir como um monstro surpresa galera Então vocês já sabem esse monstro não vai vir como uma surpresa Só o Soulhuger Bom esse é um monstro parece que é o de magia galera Parece que esse vai ser monstro bem da hora Que parece um perfil assim bem top galera Eu achei bem legal mesmo o design deles Ficou bem legal mesmo galera Então vamos aqui na minha ilha Bom galera como vocês viram também Isso é uma nova pro criação Como vocês podem ver aqui Eu vou até adiantar minha pro criação aqui Pra ver se eu tenho uma chance de conseguir Um lendário de primeira Ou de segunda Porque o é de terceira Parece que eu já passei galera Aqui Tentar pra ver se eu consigo de novo galera Vamos lá Veio um épico Vamos ir no log Lá pro criação novamente Magia que é o galante E o de luz Que é o Uriel Vamos esperar que venha lendário Épico de novo galera Hoje eu não aguento Mas só vem épico nesses eventos Até agora Nada de Outros monstros Eu vou mostrar até aqui pra vocês Só vem épico Um épico Dois épicos Três Quatro Cinco Seis Sete Sete épicos Só nesses eventos de pro criação Que houve Só nele Já foram isso tudo galera Como vocês podem ver Tá bem impossível mesmo Pra mim E eu vou desistir Porque a social punch Deve estar com muito ódio de mim Eu não sei porquê Mas então é isso Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar o like Pra dar aquela força galera E é isso galera Tchau 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 Tchau